Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de bão? Eu conto que hoje é sexta-feira, sexta dia 10. Provo, sexta dia 10. Ontem pela Copa do Brasil, São Paulo venceu o ABC do Rio Grande do Norte. Aliás, goleou, né? Volta a jogaria 15. O Corinthians venceu 2x0 o Luverdense, volta a jogaria 16. Tudo aconteceu ontem. O Santos empatou com o esporte cristal no Paraguai, volta a dia 16 pela Libertadores The Stronger da Bolívia. Provei! Ó, o meu brinde d'água, Ibirá, dessa sexta-feira dia 10. Essa água aqui, ó, mineral, cristalina, pH acima de 10. Ajuda até na digestão essa água. Meu brinde d'água, Ibirá, vai pra você que se faz perguntas. Por que você ama quem você ama? Jura que você tá perguntando isso? Deixa eu falar uma coisa. Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades. Caso contrário, honestos, simpáticos, não fumantes, seriam uma fila de pretendentes batendo na porta. Não é verdade? O amor, ele não é chegado a fazer contas, não obedece razão. O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo. Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste bem, é fã de Anitta. Anitta? Se bem, é referência a isso, tá? Se bem que Anitta ultimamente... Bom, ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá, ou pelo tormento que provoca. Ama pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela, quando se menos espera. Então, ela tem um jeito de sorrir, deixando você imobilizado. O beijo é mais viciante que caminhar. Você adora brigar com ela e ela adora implicar com você. Isso tem nome, viu? Isso é amor. Então, meu brinde da água e birá vai pra você que ama, mas não sabe por quê. Sabe-se, para pra pensar. Eu tava aqui pensando, caminhando nesse parque, nessa sexta. Você tem muito amigo? Consegue colocar cinco amigos na palma da mão? Difícil, hein? Ter um amigo hoje é muito difícil, não é? Você também acha isso? Amigo que amigo não trai, né? A não ser que só você seja amigo. Bom, amigo serve pra quê? Rachar gasolina, emprestar prança, dar carona na festa, caminhar no shopping ou segurar barra. Todas as alternativas estão corretas, porém, não basta pra guardar um amigo aqui, ó. Lá do esquerdo do peito. Temos um escritor tcheco. Ele escreveu o livro A Identidade. Já leu esse livro? É amizade, é indispensável para o bom funcionamento da memória. E para a integridade do próprio eu. Chama os amigos de testemunha do passado e diz que eles são assim como se fosse um espelho. Através dele podemos nos olhar. E vai além. Diz que toda amizade é uma aliança contra a adversidade. Aliança sem o qual o ser humano ficaria desarmado contra os seus amigos. Verdade é verdadeira? Será? Amigos recentes custam a perceber essa aliança. Não valorizam ainda o que está sendo construído. São amizades não testadas pelo tempo. Não se sabe se enfrentarão com suridez as tempestades ou serão varridos numa chuva de verão. A gente tem que parar pra pensar, né? Não é? O amigo não racha apenas a gasolina. Racha lembranças. Crise de show, de experiência. Racha a culpa. Racha segredos. O amigo não empresta apenas a prancha. Empresta o verbo, o ombro, o tempo. Empresta o calor e a jaqueta. Diz. O amigo, ele não recomenda apenas um filme. Ele recomenda, sim, cautela, um emprego. Recomenda um país. Amigo não dá carona apenas pra festa. Ele te leva pro mundo dele e topa conhecer o teu. Amigo não passa apenas cola. Passa contigo um aperto. Passa junto um verão. Amigo não caminha só no shopping. Ele anda em silêncio, na dor. Entra contigo em campo. Sai do fracasso do teu lado. Amigo não segura a barra. Apenas. Ele segura a mão, a ausência, segura uma confissão. Segura o tranco, o palavrão. Amigo, segura o elevador. Duas dúzias de amigos, assim ninguém tem, né? Ah, se eu tivesse um assim, seria bom animais. Eu tinha um amigo assim. Mais uma, mais porque era só eu que era amigo dele. Boa sexta-feira pra você. Bom final de semana. Precisar, você sabe, tô aqui. Parque Campurim Sorocaba. Esse belo parque, chama Carlos Alberto de Souza. Eu tô sempre aqui, fazendo as minhas caminhadas. Tá vindo hoje muitos textos inbox, viu? Eu agradeço você que manda um texto inbox aí, pra gente interpretar aqui de maneira bem humorada. Tá bom? Combinado? Vê se cuida. Aproveita o final de semana, gasta dinheiro com você e daqui a pouquinho vou lá no Espaço Ibirá. Lá vende a água Ibirá. E também tem um belo de um caputino, café Excelsior, que é muito famoso aqui na região. Tem pãozinho de batata, enfim. Hoje é sexta-feira, dá pra aproveitar, né? Dá pra esnobar um pouquinho, tá bom? Um abraço. Se cuida. Bom final de semana. Tchau, tchau.